O que você acha que está vendo? Quando eu a vi pela primeira vez, pensei que essa múmia estivesse gritando, como se a pessoa tivesse sido torturada durante o enterro. Isso é o que todos os cientistas pensavam até que esse mistério foi resolvido. A descoberta foi feita em 1881. A múmia estava numa postura incomum e distorcida. Uma tomografia computadorizada ajudou a descobrir por que ela ficou assim. O estudo mostrou que a mulher tinha morrido de ataque cardíaco, e talvez isso fez com que seu corpo estivesse nessa posição. Provavelmente, o efeito letal foi instantâneo, e os embalsamadores não conseguiram fechar a boca e colocar seu corpo numa posição normal. Múmias com línguas douradas Estranho e, ao mesmo tempo, interessante, não? Durante outra expedição, arqueólogos se depararam com duas tumbas com restos mortais de um homem e uma mulher. O engraçado é que ambos foram enterrados com uma língua dourada. Segundo a lenda, esse processo ajudaria o espírito humano a se unir a Osíris, o rei na vida após a morte. Os cientistas notaram que o túmulo da mulher provavelmente foi aberto. Ao mesmo tempo, aquele onde o homem foi enterrado permaneceu intocado, embora estivessem um ao lado do outro. Era impossível determinar quem exatamente foi enterrado lá. Não havia placas de identificação ou inscrições. Tudo que se sabe é que ambos provavelmente datam de 500 anos antes de Cristo. Há pouco tempo, os cientistas encontraram mais do que uma múmia comum. Eles se depararam com uma verdadeira cidade perdida, que há cerca de 3.500 anos foi fundada por um dos maiores governantes do país, o faraó Amenhotep III. Esse é o maior assentamento já encontrado no país. Mas ainda não está claro se é realmente uma descoberta ou é uma encenação para trazer turistas de volta ao Egito. Se for verdade, as pessoas poderão aprender a tecnologia de construção, planejamento de assentamentos e áreas residenciais no Antigo Egito. O que é um grande salto...